E o governo do Paraná abriu nesta segunda-feira inscrições para a contratação de professores temporários por meio do processo seletivo simplificado. O prazo para participar da seleção vai até o próximo dia 16. Para 40 horas semanais, os docentes devem receber R$ 2.473,00 de salário, mais R$ 721,00 de auxílio-transporte, totalizando uma remuneração mensal de R$ 3.194,00. Os professores da Rede Pública Paranaense recebem, de acordo com o governo, remuneração média de R$ 4.700,00, sendo R$ 4.000,00 de salário médio, mais auxílio-transporte. A Secretaria de Estado da Educação informou que não há um número exato de cargos a serem preenchidos. As contratações serão feitas conforme a necessidade de cada região, considerando o cenário de greve da categoria. Não há taxa de inscrição. E nós encontramos hoje, aqui em Araucária, o Alisson Brasil, que apresenta o programa Modão do Brasil, todos os sábados, às 5 horas da tarde, e aos domingos, a partir do meio-dia, no Canal 9, na TV É Paraná. Alisson, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Prazer em estar aqui. Visitando a Araucária, juntamente com o Moacir Tulesc, que está junto com a gente aqui nos estúdios da TV Araucária, também. O Moacir, que é presidente do Conceg, o Conselho de Segurança aqui da cidade. E o Alisson, também, sempre presente aqui em Araucária. Inclusive, sua mãe mora em Araucária, né? Minha mãe mora em Araucária. Minha família, meu irmão, tios moram aqui. Então, estou sempre aqui. E como é que estão as viagens por esse Paranazão, os shows? Levando o programa, na verdade, nós somos o único programa da TV brasileira que leva a TV até as pessoas. Nós levamos toda a estrutura que a gente tem no programa, cenário, banda, balé, e gravamos nas cidades do interior e em praça pública. É como as pessoas assistem em casa. E a gente pode, porque muitas vezes, artistas bons, grandes talentos, que não tem como vir à capital. Então, a gente leva toda a estrutura, unidade móvel, palco, cenário, leva para o município. Lá faz matérias, mostra as belezas do município e dá oportunidade para os nossos talentos, do nosso estado. E você tem uma equipe grande, né? É, nós somos, no total de, em cena ali no programa, o pessoal trabalhando, são 38. Mas nós temos quase 50 pessoas que trabalham. Pessoal da produção também, pessoal da montagem dos palcos, né? É verdade. Aí tem a equipe de rodeio, tem a equipe de escritório, né? É uma galera, realmente. É muita gente para poder fazer esse trabalho. Bom, o pessoal aqui deve estar se perguntando, né? Quando que o Alisson vai estar fazendo aqui uma apresentação para o público de Araucária, Alisson? Olha, na verdade, a gente esteve hoje em reunião com o secretário de governo, o Ronaldo. Tivemos com a secretária de cultura, a Irene. Todo o pessoal ali, junto com o Moacir, junto com o Júnior também, que é secretário da comunicação, para a gente viabilizar aí uma festa bacana, que vai ser a festa das comunidades no dia 5 e 6 de setembro. 5 e 6 de setembro? Vai ser no Parque Cachoeira. No Parque Cachoeira. É, e a gente provavelmente vai vir gravar os programas, vamos fazer dois programas, junto com a população de Araucária, com os artistas de Araucária, vai ser uma coisa bem bacana. E com certeza vai ter muito modão, né, Alisson? Muito modão, muita moda boa. Quero aproveitar esse momento e agradecer o carinho do povo de Araucária. Inclusive, eu estive ontem num evento aqui e as pessoas realmente são muito carinhosas, muito amorosas com a gente. Eu acho que esse é realmente o maior prêmio, a minha maior alegria. Eu me emociono com a emoção das pessoas, eu fico impressionado. Às vezes as pessoas abraçam e choram e tal. A gente é gente comum, igual a todo mundo. Mas a TV dá esse status, a TV, a televisão causa essa magia, né, das pessoas se emocionarem quando vê a gente. E isso também me emociona muito. Bom, Alisson, além de apresentador, você também é cantor, né? É, eu sou cantor, sou empresário, tenho uma companhia de rodeio, né, que é a Brasil Bulls. Inclusive, agora estamos indo hoje para Santa Mariana, vamos fazer lá a segunda Espomar, né, e vamos fazer, vai ter lá Cristian Ralf, vai ter Carreiro Capataz, João Márcio Fabiano, Felipe Falcão e Conrado Alexandre. São cinco dias de festa. Começa agora dia 3, vai até o dia 7 em Santa Mariana, pertinho de Cornélio Procófilo. Inclusive, o Alisson já está até com o horário já em cima do laço, né, Alisson? É verdade, em cima do laço para a gente pegar a estrada. Então, hein, né? Verdade. Alisson, obrigado pela tua participação aqui. Muito obrigado. Sucesso para você e sempre seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Eu agradeço o sucesso a você, parabéns pela audiência e pelo trabalho. Obrigado, TV Aurocânia. Começamos aqui com o Alisson Brasil, que apresenta, então, o seu programa Modão do Brasil, todos os sábados, às 5 horas da tarde e ao meio-dia na TV É, Canal 9, Curitiba. Obrigado novamente ao Alisson. E com a presença dele, nós vamos encerrando o Jornal Regional desta noite, agradecendo a você que nos acompanhou, desejando a todos uma excelente semana. E nós voltamos amanhã aqui na TV Araucária, trazendo mais informações. Transcrição e Legendas Pedro Negri